Senhoras e senhores moradores e moradores de 9ª Vitória, amigos vereadores, senhores da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Hoje à tarde, lendo algumas matérias em jornais, eu vi uma discussão sobre o famoso, o grande, talvez, vossas senhorias também já receberam reclamações, o aumento da fatura da energia elétrica no estado do Paraná. O aumento médio foi de 24,86%, quase 25%. O governador do estado, ele afirma que foi surpreendido com este aumento, porque a responsabilidade do reajuste é uma decisão do governo federal. Já o governo federal diz que o aumento é um pedido do governo estadual. O senador Roberto Riquião, do PMDB, se manifestou dizendo que isso é um tarifaço, é uma gentileza para sócios e intermediários da Coppel, e ferrada no bolso do povo, como sempre incisivo. A senadora Gleisi afirmou que o reajuste é fruto da incompetência do governo Richa. Além desse reajuste altíssimo, o que chama atenção é uma briga na imprensa, tanto em rádios como em TVs. O governo do estado responsabilizando o governo federal, o governo federal responsabilizando o governo do estado, horários nobres, diversas vinculações, diversas insensões, e nós, além de termos que pagar a tarifa de luz muito mais alta, vamos ter que pagar matérias em jornais, matérias em rádio, matérias em televisão, apenas para definir de quem é a culpa. Ou seja, a culpa é nossa, a culpa é do povo, que nós vamos ter que pagar mais esse valor ainda, valor de discussão na mídia, na TV, que é muito caro, valor de discussão na rádio, que é caro em jornais, apenas para decidir de quem é a culpa. É do estadual ou é do federal? E nós, como sempre, nós como vereadores, nós como povo, vamos ficar à mercê de toda essa discussão. E, infelizmente, o aumento está aí. Não vou defender nem estadual, nem federal. A única situação que, no momento, aqui, me conduz a falar é a seguinte. O governo do Estado vem reclamando que o governo federal não vem liberando empréstimos. Não vem liberando empréstimos para o governo estadual, para o governo do Paraná. Com isso, diante disso, o que o governo estadual fez? Entrou na justiça para a liberação de empréstimos. Se a culpa do aumento da energia elétrica é do governo federal, por que o governo estadual não entrou na justiça contra o aumento? Para privilegiar o povo paranaense. Poderia ter feito. Outros Estados o fizeram. Tocantins é um exemplo. Só que Tocantins é do armário. O Estado não tem controle total. Tem 49% das ações da empresa concessionária da energia elétrica. Aqui temos controle. Então, poderíamos, sim, ter ou entrado na justiça, ou não ter solicitado tal aumento para a agência nacional. Outra questão é que eu queria passar a todos, que agora, nessa quarta-feira, dia 27, o senador Roberto Requião, a partir das 19 horas, ali na cantina Fornello, vem passar para a Ana Vitória seu plano de governo, o que ele pretende fazer, caso seja eleito mais uma vez governador do Estado. De antemão, eu fui verificar o que foi feito para a Ana Vitória na gestão passada. Porque todos nós, como vereadores, como políticos, cada um de nós vai ser respeitado dentro da sua opinião e cada um vai pedir voto para um candidato diferente. Diante disso, a gente já pode passar para a população o que foi feito. por cada candidato que já teve a oportunidade de comandar o Estado. Então, me passaram no gabinete do Requião, que, em 2005, ele liberou 16 milhões de reais para a Ana Vitória, para obras de infraestrutura. Com isso, como eu já tinha falado aqui, foi construída a rodoviária e, com isso, foi construído o famoso eixo de desenvolvimento, que começa aqui na Avenida Coronel Amazônia, São Cristóvão, esquina da Avenida Paula Freitas, vai até Wilkes, Correia Amazonas, e vai pelo baú até a BR-476. E, também, ali atrás do Mercado Glória, é a Rua Pelo Estomachuc, vai pelo bairro Ouro Verde até a BR-476, que foi um eixo feito antes da construção de diversas casas populares ali para evitar, para a retirada de pessoas das regiões ribeirinhas, das regiões mais baixas da cidade. E isso, esse eixo, nos ajudou muito agora, no mês de junho, nas últimas cheias, que foi a saída que nós, do Distrito de São Cristóvão, tínhamos, que era lá por cima, pelo baú. Esses 16 milhões de reais atualizados pelo IGPM chegam às casas de 26 milhões de reais hoje. 26 milhões de reais, com certeza, é um investimento muito bom para a nossa cidade. Com certeza, se o prefeito Ana Vitória recebesse hoje 26 milhões de reais do governo do Estado do Paraná, ele teria condições muito melhor de fazer uma gestão mais profícua em prol de nossa comunidade. Na Sanepar, foram investidos 5 milhões de reais, esse não atualizado. Colégio Estadual Estoufo Macedo de Souza, foram investidos 350 mil reais na época. Eu atualizei aqui pelo INPC, não pelo IGPM. Pelo INPC, chega hoje a 560 mil reais. Reforma e construção da quadra coberta do Colégio Adilis Bordin, 478 mil reais. Atualizado hoje 700 mil reais. Além da FafiUV, que recebeu 224 mil reais à época, outro grande, sem contar os pequenos investimentos, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais. A transformação da UniUV, antiga FACE, em universidade, que hoje possibilita a criação de diversos cursos, diversas unidades de casas para coapar, além da implantação dos programas Luz Fraterna, Tarifa Social, Leite das Crianças, e outros tantos programas sociais. contudo, uma área de destaque, além de toda a área social, que hoje ele tem um apoio maciço, são as pequenas empresas. 78% das pequenas empresas, aliás, desculpa, não das pequenas, 78% de todas as empresas do Paraná tinham imposto zero. Zero. que ele entendia que essas empresas geravam quase todos os empregos, 83% dos empregos do Paraná. Então, poderia ser cobrado o imposto maior das grandes empresas, que geravam menos empregos, e essas pequenas poderiam contratar mais. Então, 78% das pequenas empresas tiveram zerado os impostos e deram 83% dos empregos do Estado do Paraná. Então, nessa quarta-feira, nessa síntese rápida, eu só queria deixar aqui mais espaço, porque lá o senador vai falar sobre outros programas que virão e outros tantos que foram feitos com mais tempo. Eu só queria convidar a todos que puderem estar presentes. Será agora, quarta-feira, às 19h, na Cantina Fornello, principalmente funcionários públicos do Estado do Paraná, funcionários da Coppel, funcionários da Sanepar, professores, demais funcionários dos colégios, pessoal do IAP, e tantos outros órgãos do governo do Estado que tiveram um reconhecimento deste governador quando estava no poder e hoje tem tantas reclamações. vamos conversar, vamos verificar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o muito que foi errado também, que ainda pode ser consertado, pode ser melhorado, mas todos nós vamos ter a oportunidade de conversar com nossos eleitores, de defender nossos candidatos e falar o que foi feito, o que pode ser feito, o que foi errado, o que foi certo, mas passar para o eleitor. Tudo isso, o que aconteceu, independentemente do que está ou não na imprensa, que a gente sabe que existe grande parcela da imprensa que é séria e também existe aquela que publica mediante retribuições, retribuições pecuniárias, retribuições financeiras, sorte que é uma minoria, porém essa minoria às vezes induz de forma incorreta nosso eleitor. Contudo, o eleitor vai ter diversos pensamentos diferentes do meu que vossas senhorias também passarão. Não sei qual é o certo, qual é o errado, mas cada um deve defender a sua bandeira e procurar o que é melhor para o povo. E, diante de uma data tão importante que é nossa eleição, devemos mesmo trabalhar com consciência, com dedicação e mais tarde, principalmente isso, mais tarde, cobrar essas pessoas para quem nós vamos trabalhar, para quem invista mesmo, quer ajuda e mesmo nossa cidade que nós estamos precisando e principalmente o povo da Nova Vitória precisa disso. Muito obrigado e boa noite a todos. a todos.